Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal PH Tutoriais E hoje eu vou falar pra vocês de um assunto que tem sido muito repercutido Nesses últimos dias desta semana Principalmente ontem na sexta-feira Eu quero falar pra vocês o que está acontecendo O que é este auxílio permanente de R$ 1.200 Para mãe solteira, chefe de família Que tem sido muito comentado Já foi aprovado? Já tem data pra começar? Quem que vai receber? Tudo isso eu vou explicar pra vocês em detalhes Como sempre, eu não quero que ninguém fique com dúvidas Saia com alguma informação aqui incorreta Então eu vou explicar passo a passo Pra que ninguém de vocês saiam com dúvidas desta live, tá certo? Deixa o joinha, é muito importante que todos vocês cliquem no gostei Um assunto muito sério aí E eu quero que todos entendam Então ó, todo mundo tá chegando aí Bora clicar no gostei, se inscrevam no canal E não esqueça também ó, sigam todos aqui no Instagram Eu tô respondendo todo mundo lá Todo dia, meio dia Então se possível, todo mundo sempre ó Já deixa o joinha, siga lá Que é muitíssimo importante, tá certo? Peço a todos vocês que estão chegando aí também Comentem pra mim se o áudio tá legal O áudio tá bom Vocês estão me escutando bem Deixa um comentário pra mim se vocês estão me escutando bem, tá certo? Pra gente começar já com essas informações pra vocês Pois bem Vamos lá então pessoal Sem muita enrolação, sem muitas delongas O YouTube infelizmente não notificou aqui os inscritos Acontece muito isso do YouTube não notificar os inscritos Depois então eu vou repostar esse vídeo em outro horário Pra que as outras pessoas que não foram notificadas também recebam Então já deixa o like e bora pras informações Vamos lá então pessoal Vou explicar passo a passo pra que ninguém fique com dúvidas Auxílio permanente para mãe solteira foi aprovado Saiba como receber Pois bem Vamos discutir sobre esse assunto aqui E sobre essa matéria que saiu informando a respeito desse benefício O pagamento tem como objetivo garantir a segurança alimentar E as necessidades básicas das famílias Que estão vivendo em situação de vulnerabilidade social Pois bem, vamos lá pessoal O auxílio permanente para mãe solteira Foi aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Da Câmara dos Deputados Por isso muitos cidadãos acreditaram que o pagamento estaria próximo de começar No entanto, esse benefício que está previsto pelo projeto de lei 2099-20 Ainda precisa ser avaliado por outras comissões O que acontecerá apenas a partir do dia 1º de fevereiro Que é quando termina o recesso parlamentar Enquanto isso, já te adiantamos como receber o novo auxílio Pois bem pessoal, o que está dizendo aqui Já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher Mas ainda tem que passar por outras comissões Para que seja aprovado de forma definitiva E eu vou mostrar aqui para vocês por onde tem que ser aprovado E como que deve funcionar E quando for aprovado, quem terá direito de receber Então vamos lá para o restante aqui das informações da matéria Tá certo? Olha só Vamos lá Auxílio permanente para mãe solteira aprovado e quando será pago Pois bem, olha só O auxílio permanente proposto pelo ex-deputado Assis Carvalho Pretende garantir o pagamento mensal de 1.200 Assim como aconteceu em 2020 Na época, as mulheres chefes de família monoparentais Foram contempladas com uma cota dupla de 600 por meio do auxílio emergencial No entanto, esse benefício ainda não foi aprovado de forma definitiva E atualmente a proposta se encontra na Comissão de Seguridade Social e Família Que recebeu o projeto em dezembro Mas somente poderemos saber se o auxílio permanente para mãe solteira Foi aprovado pela comissão a partir do próximo mês Isso porque vocês já sabem O Congresso Nacional está em recesso Volta a partir do dia 1º de fevereiro Então se isso for aprovado, vai ser aprovado somente em fevereiro E além disso, não é só pelo Congresso Olha só Depois disso, o projeto ainda precisa se seguir Para avaliação das finanças e tributação E da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania Em caso de aprovação, o texto será enviado para o Senado E por fim será submetido à apreciação do presidente Jair Bolsonaro Nesta última etapa, serão definidos os últimos detalhes Para concessão do auxílio permanente Dentre eles está a fonte de recursos financeiros Que será utilizada para custear o novo benefício Também serão divulgadas as regras definitivas para receber o dinheiro Por conta disso, ainda não existe uma previsão De quando o auxílio permanente para mãe solteira Será liberado para as beneficiárias, tá certo? Pois bem pessoal, dito isso, eu creio que vocês tenham entendido Foi aprovado em uma parte, ele ainda vai passar por outras comissões Isso tudo leva um tempo, é todo um processo para saber se ele será aprovado Então vou mostrar para vocês agora, caso ele seja aprovado Quem terá direito e como receber Vem comigo na tela para continuarmos com essas informações para vocês Olha só pessoal Quem terá direito, caso seja aprovado em todas essas comissões Todas essas etapas que eu mostrei para vocês Se o auxílio permanente para mãe solteira for aprovado O dinheiro será liberado para as mulheres Que são chefes de família monoparentais E que cumprem os seguintes requisitos Não possuir um cônjuge ou companheiro Ter pelo menos um filho que seja menor de 18 anos de idade Não ter emprego formal ativo registrado em carteira Não receber benefícios previdenciários ou assistenciais pagos pelo INSS Ter mais de 18 anos de idade Não receber seguro desemprego Não participar de programa de renda federal Exceto o Auxílio Brasil Ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa Ou até 3 salários mínimos por família E estar inscrita no Cadastro Único Então se for aprovado Essas são as regras que as mães solteiras Chefe de família vão ter que atender Tá certo? E aí é o seguinte É importante ressaltar que as famílias que já possuem o Cadíúnico Precisam manter seus dados atualizados Para receber o auxílio permanente para mãe solteira Se for aprovado Também pode receber esse benefício As mulheres que estão registradas como microempededores individuais Ou seja, MEIs Além daquelas que atuam como autônomas Ou em trabalho intermitente que esteja inativa O benefício será estendido ainda As mulheres chefe de família que atuam Que atualmente estão em situação de desemprego Então para quem tem direito Caso seja aprovado É essa aqui as regras Tá certo? Agora Depois Para receber Como que vai funcionar? Como vai funcionar para essas mães receber? Pois bem, vamos lá O projeto Que ainda é um projeto Tá certo, pessoal? Então ó Eu vou esclarecer um ponto para vocês Mas vamos lá Se for aprovado Para receber O projeto Não prevê um cadastro específico Para o pagamento do auxílio permanente Para mães solteiras Com isso A seleção de beneficiárias Deve acontecer da mesma forma Que o auxílio Brasil Por isso As mulheres que querem receber esse pagamento Devem conferir Se atende a todos os requisitos Que são esses que eu mencionei acima para vocês E depois buscar o CRAS Caso ainda Não tenha o CADÚNICO Feito Ou se tem feito Se não tem atualizado Tá certo? E aí é o seguinte Atualmente Para quem não está no cadastro único ainda Os governos municipais Estão orientando Que os cidadãos Agendem os horários Junto ao CRAS Para fazer esse cadastro Para assim evitar Aglomerações Nas unidades Feito isso Basta comparecer ao local Tendo em mãos Os seguintes documentos De todos os membros da família Não é só De quem vai fazer o cadastro É de todos os membros da família Levar o CPF RG Título de eleitor Certidão de casamento E de nascimento Se for casado Leva de casamento É claro Se for crianças Leva de nascimento E o RG Que hoje em dia O RG Já tem o CPF junto Tá certo? E quem tem O título de eleitor Quem não tiver Não precisa levar Tá certo? Pois bem Para resumir tudo isso Para vocês então Aqui Sobre esse auxílio permanente Que dizem que foi aprovado Vamos lá O auxílio permanente De 1200 Ele foi aprovado Em uma etapa ainda Em uma comissão Ele vai passar Por diversas comissões Se for aprovado Em todas as comissões Aí Vai ser selecionada Essas mães E vão receber Então Eu estou vendo Muitas informações Ah já foi aprovado Já vai começar Não é bem assim Ele foi aprovado Vai passar por diversas comissões Se for aprovado Em todas Aí sim Vai começar a ser pago A ideia inicial É o pagamento De 1200 reais Para as mães solteiras Que atendem esses requisitos Que eu mencionei para vocês E aí se for aprovado Vai começar esse pagamento Tá certo? Então peço a todos vocês Que cliquem no gostei Inscrevam-se no canal Se gostaram E não se esqueça também De seguir aqui no Instagram Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até a nossa próxima live Até o nosso próximo vídeo Um beijo Um abraço a todos Valeu Tchau, tchau